Bom dia, bom dia, bom dia Alex Santos e ouvintes do programa Super Manhã Santa Cruz de volta Alex aqui na programação da Rádio Santa Cruz nesta segunda feira estamos aqui na Consigne promotora de crédito Serginho mais de vinte e cinco anos de experiência no ramo bancário vai trazer informações quais os serviços que a Consigne presta né oferece para você que está na escuta da programação da Rádio Santa Cruz você aposentado você é ser aposentado você servidor federal auxílio Brasil Serginho vai trazer essas informações aqui pra gente primeiro bom dia Serginho bom dia Edmilson bom dia ouvintes da Rádio Santa Cruz programa Super Manhã Edmilson isso mesmo vamos começar a entrevista aí com o serviço prechado pela Consigne aqui em Santa Cruz vamos lá muito bem a gente começa aqui pela antecipação do FGTS muito bem Edmilson então você que é trabalhador de carteira assinada você que é comerciário aqui de Santa Cruz e toda a região antecipe já a Consigne antecipa já Edmilson até dez parcelas do saco aniversário esse dinheiro é acreditado no mesmo dia até duas horas então você que está prezando de dinheiro você que não quer que não quer comprometer sua renda com o empréstimo para descontar lá os 30 por cento venha na Consigne antecipe seu FGTS e receba o dinheiro de até duas horas essa operação é totalmente digital o cliente não precisa vir na loja é tudo feito em casa tá de forma prática e segura outro serviço prestado aqui pela Consigne é o consignado e NSS Serginho muito bem Edmilson falar um pouquinho do INSS nós que atendemos aposentados e pensionistas do INSS foi aprovado agora Edmilson a lei do dia 12 foi é foi elevado a margem do aposentado agora o aposentado tem até 45 por cento de margem são 35 por cento de empréstimo consignado 5 por cento do cartão consignado e 5 por cento do cartão benefício ou seja o aposentado do INSS que recebe um salário mínimo Edmilson ele pode contratar hoje até 17 mil reais papagaio 84 parcelinhas que cabem no seu bolso outro serviço oferecido prestado aqui pelo pela Consigne Serginho é o consignado BPC o consignado BPC Edmilson Loas é dividido em em o deficiente é portador de deficiência e o amparo social ao idoso a espécie 87 esse público Edmilson não podia fazer não podia contratar empréstimo no passado eles faziam empréstimo caríssimo junto aos bancos CDC hoje eles também entram na mesma modalidade eles podem contratar Edmilson até comprometer até 45 por cento da sua renda então o beneficiado do BPC pode contratar o empréstimo hoje de até 17 mil reais e pagar até 84 parcelinhas que cabem no seu bolso com crédito consignado você é servidor federal também aqui na Consigne a Consigne presta serviço a você servidor federal o Serginho também tem aquelas informações os detalhes para você foi aprovado também Edmilson para o servidor federal o servidor federal hoje tem uma margem de 40% ele tem 35% de crédito consignado e 5% do cartão hoje a Consigne atende o servidor federal ela ela pode que pode contratar seu empréstimo até 96 parcelas só a Consigne tem os melhores bancos com as melhores taxas do mercado e o auxílio Brasil Serginho é as pessoas têm procurado muito para ter as dúvidas com relação ao empréstimo também do auxílio Brasil Edmilson o auxílio Brasil é a onda no momento são os beneficiários do antigo Bolsa Família eles podem contratar seu empréstimo Edmilson até 24 parcelas e comprometer até 40 por cento da sua margem foi votado agora dia 12 de agosto a lei eu eu costumo dizer que eu começo a contar a partir do dia 12 que saiu do papel e o ministro da cidadania do dia 17 falou que agora em setembro os empréstimos serão liberados estão quinta-feira já é setembro Edmilson estamos já vamos aguardar chegar essa data aí para que os beneficiários que contratar seu empréstimo aqui na Consigne começam a receber esses os valores dos dos empréstimos valeu sarginho muito obrigado Edmilson muito bem é mandoel para fechar aqui alex santos vai também trazer algumas informações vai falar sobre os diferenciais aqui da Consigne ele também tem um recadinho para você recém aposentado né é isso aí é mandoel bom dia bom dia de milson silva bom dia alex santos é isso mesmo vamos falar agora é de milson dos recém aposentados você que acabou de se aposentar na zona rural na zona urbana que recebeu sua cartinha de concessão Edmilson estava se perguntando aonde eu vou fazer meu primeiro empréstimo venha já para a Consigne aqui na Consigne você vai encontrar Edmilson um atendimento personalizado o cliente ele vai receber a segunda via do contrato e ele vai conseguir aí para quem recebe um salário mínimo Edmilson conseguir fazer um valor de até 17 mil então venha tomar aquele cafezinho conosco venha tirar suas dúvidas aqui com o Serginho e venha fazer o seu empréstimo com total segurança aqui na Consigne diferenciais da Consigne Emanuel os diferenciais trabalhamos com os melhores bancos do país administrativo melhores taxas o Serginho trabalhou 25 anos em um banco instituição financeira é a segunda via do contrato a gente sempre entrega aqui toda vez que é feito uma operação de crédito então isso é muito importante porque o cliente ele sai é sabendo de tudo quando começa quando termina o valor real da parcela tá então quero convidar mais uma vez é o pessoal de santa cruz e toda a região para fazer o seu empréstimo conosco lembrando que temos loja aqui em santa cruz loja física ao lado da maré móveis loja em tangará vizinho a torre da tim na rua a taíra de melo em jacanã também temos loja física fica lá no posto de combustível vizinho a casa lotérica na rua francisco de paula então é de milso esse mesmo serviço que a gente atende aqui em santa cruz a gente também atende com loja física em tangará e em jacanã de segunda a sexta de segunda a sexta-feira de oito a e cinco da tarde praticamente aí o dia inteiro pra melhor atender os clientes qualquer dúvida só dá passadinha aqui também já sanã e na cidade tangará exatamente qualquer dúvida pode procurar uma das nossas lojas pra tirar pra fazer também seu primeiro empréstimo então mais uma vez encerrando aqui a nossa entrevista convidando você que se aposentou e que ainda não tem empréstimo venha já na consigne e faça seu empréstimo de até dezessete mil reais muito bem aí meu amigo chagas pessoal aqui trabalhando né tem ali o gremista tem a torcedora aqui do Palmeiras tem o torcedor aqui do Botafogo hein ai Fluminense aí Alex Santos segue você tá rindo à toa aí né Alex Flamengo venceu mais uma né grande abraço Alex Santos